A FULCILLA A FULCILLA É claro que uma oferta tentadora dessas não cai do céu, não é? A FULCILLA NÃO SER IDIOTA Vou que cair fora A FULCILLA FULCILLA Afora-se, vou tomar posse dessa sua caverna fedorenta quer você queira ou não E vou demolir essa merda e transformar no cantinho do troll Vou que não fazer nada e cair fora A FULCILLA TER ADVOGADO Você, ter um advogado, não me faça rir Ela tem sim, eu sou a advogada dela Ou você vai embora ou vai levar uma chifrada Puta que pariu, isso foi golpe baixo Mas eu voltarei viu, zila idiota